OBSERVEM 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 Amados, às vezes nós não imaginamos a grandeza de Deus, a eternidade desse Deus tremendo, desse Deus que cuida de nós, que nos ama. Você sabe que eterno é tudo aquilo que não tem fim. Mas o que é eterno, afinal? Só Ele mesmo. Não tem mais nada eterno. O que é que você pode definir como eterno? Como imutável, como alguém que não muda, é Deus. Nosso Deus é eterno, o tempo não é suficiente para medi-lo, Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Aleluia. E através de Jesus temos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. Jesus venceu a morte, através dessa vitória fomos saulos e venceremos eternamente com Ele. Deus é eterno, seu amor não tem fim e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Que coisa linda, né? Mas Ele tem preceitos, Ele tem normas, Ele tem instruções para nós que somos filhos e filhas de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus nosso Senhor. Aleluia. E aqui está dizendo que é gratuito. É verdade. É a vida eterna. E não é uma vida eterna comum, é uma vida eterna com Jesus. E Ele diz, eu ficarei com vocês para todo o sempre. Aleluia. Olha o que fala aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Aleluia. As nações não podem suportar a ira de Deus. Você veja, por exemplo, hoje você vê uma nação passando por um terremoto, por um tsunami, por tornados, por vendavais, por chuvas intensas, você vê o estrago que faz. Imagine o poder de Deus manifestado através da ira de Deus. Aleluia. Mas olha aqui o que Deus diz para consolar o nosso coração em João 5, 24. Eu asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que palavra maravilhosa. Ele está dizendo que quem caminha com Ele passou da morte para a vida. Glória a Deus. Por quê? Porque tem a vida eterna. Nós somos eternos. E quando temos Deus, temos uma eternidade para ser vivida ao lado dEle. Veja o que está em Eclesiastes, capítulo 3, 11, na nova tradução na linguagem de hoje. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também expôs o coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aleluia. E outras versões, Deus colocou no coração do homem, quando diz homem, homem e mulher, Ele colocou no coração do homem o sentimento de eternidade. Aleluia. Pois é. E aqui nós vamos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, que está escrito. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. Vive para sempre. E cujo nome é Santo. Aleluia. Hábito no ar. Hábito no lugar alto e santo. Hábito no ar. 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 Se preocupa conosco, deseja nossa salvação. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem alegria na morte do pecador, mas sim na morte do justo. Olha que coisa maravilhosa! Salmo 41, versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Amém, e amém, segundo o livro. A sua palavra, segundo o livro. Olha o Salmo 90, versículo 12 O que é que está escrito Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo De eternidade e eternidade Tu és Deus Uma vez aquela minha filha Era muito criança ainda Ela me fez uma pergunta assim Não me esqueço nunca disso Por causa do rostinho dela Ela disse assim Pai, Deus criou o mundo? Isso foi E quem criou Deus? Aleluia Ela era jovem, não tinha nem 10 anos E quem criou Deus, pai? Muitas crianças fazem essa pergunta e adultos também Quem criou Deus? E a resposta é Deus é a própria existência Aleluia Deus é a própria existência E tudo o que existe foi Ele que criou Todas as coisas Se você for analisar direitinho A gente quando vê as imagens De pássaros Da natureza Da grande variedade De plantas De árvores A gente começa a imaginar A grandeza desse Deus Que é capaz De criar coisas Tão maravilhosas Como essa Se você for analisar A pintura dos pássaros É algo que realmente Nos deixa Maravilhado Pássaros Pássaros Que homem nenhum Nenhum pintor do mundo Conseguiria criá-los Coisa linda Fazer com que eles voassem Pássaros que voam Continentes inteiros Que passam horas voando Em busca Em busca de lugar Para procriar Pássaros das mais diversas cores Dos designs Em suas asas Em sua cabeça Na sua cauda Em seu rabo E você fica olhando Esses pássaros E imaginando assim Poxa vida A mente humana Não seria capaz De criar tal coisa Aleluia E isso nos faz Ver A beleza de Deus Ele realmente é Como diz Aquele hino maravilhoso Ele é o maior pintor do mundo Veja A diversidade de cores Muito lindo E o mais importante De tudo isso É o que Jesus Cristo Falou na palavra Que por que você está Preocupado com alimento Com o pão de cada dia Se ele dá as aves Que não plantam Que não regam Que não armazenem celeiros Não os dará também a vós Homens de pequena fé Aleluia Então nós podemos ver A grandeza de Deus Nessas coisas Que aos nossos olhos Parecem simples Mas você já pensou Já pensou Se nós os homens E as mulheres Fossem criar Essa diversidade De coisas Essa beleza Que existe Na natureza Nós não seríamos Capazes de criar isso Aleluia Não seríamos capazes Somente um Deus Tão grande Poderia criar coisas Tão maravilhosas Assim E é olhando Para essa imagem Da natureza Que nós queremos Orar hoje Porque Deus criou Todas as coisas E deu ao homem E a mulher Para desfrutar Aleluia Que pena Que muitos Destroem a natureza E muitos não compreendem Qual é o real Sentido da vida E o amor de Deus Por cada criatura Então vamos orar Dizemos Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Pai querido Deus amado Grande é o teu nome O teu poder A tua honra E a tua glória Deus Nós louvamos O teu nome E agradecemos Pela beleza Da natureza Pela beleza Que o Senhor colocou Senhor No coração do homem Fazendo dele A tua imagem E a tua semelhança Ah Pai querido Deus amado Nós queremos Agradecer Deus Obrigada Senhor Sim Paisinho Agradecer Por tanta beleza Tantas coisas Maravilhosas Que o Senhor Criou para o homem E queremos Aproveitar Para pedir perdão Porque sabemos Deus Que o homem Tem sido ingrato Para com o Senhor Não tem compreendido O seu amor Senhor Os teus desiguinhos Aleluia Não tem compreendido A missão Que eles tem aqui na terra Mas Pai Nós louvamos O teu nome Pelo pão Que é colocado Na mesa De cada um Dos teus filhos E filhas Louvamos o teu nome Pela vida Que o Senhor Tem preservado Pelos milagres Que o Senhor Tem realizado Senhor Pelos funerais Que o Senhor Tem cancelado Pela proteção Pelos livramentos Pelo teu amor Sem medida Deus Nós louvamos O teu nome E agradecemos Pela vida De cada criança Senhor De cada ancião Anciã De cada um Dos teus filhos E filhinhas Que apesar Senhor De estarem velhinhos Sabem Que foi a tua mão Poderosa Que o sustentou Durante todo Esse tempo Ah Deus Obrigado Deus Porque nós sabemos Que não merecemos Tamanho amor Obrigado Deus Porque sabemos Que não somos Capazes De criar Nada Do que foi Criado Pelo teu poder Mas o Senhor Tudo criou Para nos dar E nós Louvamos o teu nome E agradecemos Agradecemos Pai Pedindo a tua mão Protetora A tua mão Santa Sobre a vida De todos Pedindo Pai Que o Senhor Abra as portas Para abençoar Os que estão Desempregados Oh Deus Abençoa Abre as portas Ajuda teu povo Com as oportunidades Para que vivam Na tua presença Cheios do teu Santo Espírito Abençoa Deus A todas as Irmãs e irmãos Que são Desimistas Ofertantes desta obra Que com amor No coração Senhor Nos ajuda A fazer a tua Obra Ganhar almas Para o teu reino E a socorrer Tantos necessitados Recompensa Os Deus E que a tua Beleza Reflita em Cada um De nós Que possamos Representar A tua imagem E semelhança Pai Com a certeza De que o teu Olhar misericordioso É sobre as Nossas vidas Abençoa Deus Os que tem Votos e propósitos Os que pedem Oportunidade Para ajudar Esta obra Abençoa meu Pai Poderosamente Cada um dos teus Filhos e filhas Que com amor No coração Deus Tenha abençoado A tua obra É a nossa Gratidão No nome De Jesus Cristo Hoje e sempre Amém 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 Que coisa linda Esses pássaros Irmãos Você consegue Você consegue ver A alegria Da natureza Na criação De um Deus Tão maravilhoso Aleluia Olha que coisa Maravilhosa E o recado Que fica hoje É o Deus Que sustenta Esses pássaros Sem que ele Esplante Sem que regue Nem armazene É o Deus Que sustentará Você Sua família Sua casa Receba Essa palavra Do seu coração E dê glória Ao Deus Todo poderoso Amém Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor Nosso coraçãozinho Cheio do amor De Deus Obrigado Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Não custa nada Coraçãozinho Um beijinho No coração Dos irmãos Esse aqui É muito lindo Muito lindo É amor É senhor Beijo Abraço Cheio do Espírito Santo Em cada uma Das nossas ovelhinhas Muito obrigado Por ter estado conosco Inscreva-se no canal Ajude Compartilhe Viu Daqui a pouquinho O culto no lar Vamos glorificar O nome do Senhor Em nome de Jesus Fiquem na paz Deus abençoe Deus abençoe a todos Beijo Tchau 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 Tchau